Desempola aí logo, né? Não, enchei logo lá, já que desembola aí já tá lá. Não, você desempola aí logo. Depois você já puxa o andame pra cá. E a sala já vai ficando pronta, né? Só falta pouca coisa. Uma casa de seu Pernambuco. É. Deus abençoou, hein? Pois, abençoou.